A queda no desempenho da Ferrari é um tópico a ser abordado nesse período final da temporada. Embora em Maranello eles abordem suspeitas no assoalho e um equilíbrio a ser encontrado, o que mudou as características do F175 foi a introdução da diretiva. O efeito dessa disposição obrigou a mudanças, principalmente no nível da suspensão, o que fez a Ferrari perder força nos pontos onde antes da pausa do meio do ano era melhor que a Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre a Ferrari e o problema dela, afinal o que aconteceu para ela perder tanto terreno assim na briga pelo título mundial. A matéria a qual estarei pegando como fonte é a do Fórmula 1, você confere aí na descrição. Eu não entrei em um detalhe ou outro que a matéria acaba colocando, porque eu queria que o vídeo fosse um pouco mais objetivo para não deixar muito longo, mas basicamente o que estou falando aqui é o que a matéria nos apresenta de explicação. Então fique à vontade para ir lá, basta você colocar na tradução do seu navegador. Também quero mandar um salve lá para o Felipe Brandão que está fazendo aniversário, o nosso inscrito, ele que veio aqui no privado falar, ô meu aniversário hoje, deu uma cobrada, um salve, muito obrigado por estar conosco e tudo de bom na sua nova fase. Vamos lá, em Maranello fala-se que o problema da performance está relacionado ao equilíbrio que foi perdido após a introdução da última especificação básica, ou seja, daquilo que era a grande atualização da França. O diretor técnico da Red Bull falou que é muito complicado desenvolver esses novos carros, agregando desempenho e mantendo o equilíbrio. Às vezes é preciso abrir mão de um dos dois. Isso já deixa muito claro que a Ferrari passa por um problema de definir, afinal, vamos conseguir equilíbrio ou desempenho? Se você tenta atacar uma das frentes com mais força, talvez não consiga nada de bom. Mattia Binotto revelou como os dois pilotos lá na França reclamaram de um F175 mais nervoso. Depois veio a Hungria, onde a configuração estava errada devido a uma corrida muito mais fria, no caso, em termos de temperatura. Mas mesmo lá, também não dá para dizer que a Ferrari era extremamente lenta. No final das contas, poderia sim ser feita uma configuração mais correta, mais centrada, só que nada disso ainda explicava o porquê dos pneus estarem desgastando demais, principalmente nas provas seguintes. A enorme queda de desempenho da Ferrari foi especialmente perceptível nas corridas de Spa e Holanda, com degradação excessiva dos pneus, algo que nunca foi um problema para esse carro de 2022, principalmente na primeira metade. Se na classificação a aderência extra dos pneus muitas vezes ajuda, na corrida surgem alguns problemas importantes de um bom carro. Por isso, nós estamos abordando agora, nesse momento, os pneus. Em Monza, a Ferrari deu um passo atrás, nas primeiras sessões de treinos livres, colocando uma parte do assoalho híbrida, com alguns componentes do antigo, para poder fazer alguns testes. Não havia a intenção de voltar para o assoalho antigo, mas somente realmente conseguir avaliar e coletar dados. Após ver o que estava e o que não estava dando certo, principalmente após a nova diretiva, a Ferrari chegou à conclusão de que, na verdade, tudo estava muito bem obrigado. O novo assoalho estava bom e sempre negaram que o antigo fosse mais rápido. O desenvolvimento estaria correto com dados consistentes entre o simulador e a pista. E a equipe de Maranello ainda encontrou algumas respostas que procurava, por mais que não tenha encontrado todas. No segundo treino livre, o assoalho da França, aquele spec mais interessante, mais novo, retornou ao carro de Sainz, que estava fazendo os testes, para justamente ver e comparar os dados. A Ferrari colocou que os dados e os resultados eram excelentes, tanto para apurricar quando foi introduzido o assoalho, como também nas provas seguintes, o que mostra que sim, temos um assoalho muito bom da Ferrari e esse não seria necessariamente o problema. Há sinais e dados importantes que mostram como o carro mudou entre esse período das férias, antes das férias e depois das férias. Fornecendo elementos importantes para entender onde a Ferrari perdeu performance e, principalmente, aquilo que é crucial. Precisamos nos concentrar nas áreas de baixa e média velocidade, onde a Red Bull sempre fez uma diferença importante em relação ao RB18, principalmente entre o apex da curva e a tração. Na França, a Ferrari foi rápida em quase todas as curvas, o ganho foi de cerca de meio décimo em cada curva lenta, ou seja, aquelas com velocidade abaixo de 150 km por hora, enquanto o ganho foi de pouco menos de um décimo nas curvas entre 150 e 200 km por hora, as curvas de média velocidade. O F175 sempre desfrutou de muita força aerodinâmica aliada a muita aderência gerada pela mecânica sempre bastante macia, o que potencializou suas qualidades entre curvas, principalmente no apex e a tração. Já o RB18 é o carro mais eficiente do grid, independente da característica do circuito e também da configuração aerodinâmica. Só que a carga aerodinâmica dele e mecânica é menor que o do carro da Ferrari. Na Bélgica, tudo virou de cabeça para baixo para a Ferrari. É um outro carro. Basicamente perdeu todas as suas qualidades importantes e começou a sofrer muito com a degradação dos pneus. A Red Bull se manteve a dona das retas e derrubou basicamente quase toda a desvantagem que tinha nas curvas lentas e médias para a Ferrari, ganhando até mesmo um décimo nas lentas e um pouquinho menos nas curvas médias. Assim, a comparação ficou cada vez mais para o lado da Red Bull, até mesmo em pistas em que, em tese, a Ferrari era bem favorita. Nas curvas de alta velocidade, o F1 75 continua a ser superior. O downforce em altas velocidades não desapareceu do carro da Ferrari, com o assoalho novo desempenhando seu papel. No entanto, perde muito nas mudanças de direção, nas curvas lentas e na tração. O último aspecto, a tração, melhorou entre Zandware e Monza, com um trabalho mais preciso na configuração. Do ponto de vista de downforce, algo foi perdido. Mas não o suficiente para torná-lo o verdadeiro ponto fraco do carro da Ferrari. Em alta velocidade, o carro ainda se expressa muito bem. O que falta é competitividade naquilo que antes era o ponto forte, baixa velocidade e também média velocidade. Se somarmos a isso a evidência de uma Ferrari menos agressiva nas curvas, mas nervosa em lidar com elas, e que nas últimas corridas vem sofrendo com alta degradação dos pneus, todas as pistas levam uma má aderência mecânica gerada pelo sistema de suspensão do carro. Mas esse foi um ponto forte lá na Hungria. Então o que poderia ter acontecido nessa pausa? A resposta é simples. A diretiva afetou o desempenho de muitas equipes, mas principalmente da Ferrari. Binotto falava que era uma perda de desempenho insignificante. E teoricamente é mesmo insignificante, já que Red Bull e Ferrari tinham uma certa facilidade em levantar seus carros. Só que agora estamos vendo que esse insignificante afetou o equilíbrio da Ferrari. Ela foi forçada a aumentar a altura ao solo, com uma perda de carga realmente insignificante, só que em contrapartida a suspensão ficou mais endurecida para poder cumprir os novos parâmetros impostos pela FIA em termos de rigidez e desgaste da prancha no assoalho. Uma mudança desse tipo não é mínima, pelo contrário. Em Spa já vimos um novo carro da Ferrari desconhecido e imprevisível, um carro que apresenta uma janela operacional claramente reduzida, principalmente devido à mecânica limitada. Em Zandvoar melhorou um pouquinho, mas o desgaste de pneus manteve-se elevado e o equilíbrio não é o ideal. Em Monza, também graças às características únicas do circuito, nós vimos uma Ferrari não tendo tantos problemas assim, mas no final das contas o pneu continua desgastando bastante. Singapura será importante para vermos aonde vai essa Ferrari e se vão conseguir resolver o problema. Já abriram mão da temporada 2022 e agora é uma questão de entender o pacote para 2023. Quero saber a sua opinião sobre a Ferrari aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!